Tá bom Não é bom Não é bom Ah, danke schön. Nein. Ok, eu tenho um Gretchen. Eu tenho um Gretchen. Agora eu gostaria de olhar. Porque agora eu tenho um Gretchen de Treffer. Ah, eu tenho um Gretchen de Treffer gelandet. Er hat nur noch 500. Oh, ist das gut. Oh, ist das gut. Das heißt, noch so 3-4 Treffer und dann ist er weg. Wenn er nur sein Gretchen raussteigt. Scheiße. Mann. Kollege. Das gibt's da nicht. Ach nein, hör doch auf. Hör doch auf mit dem Schrumpfen. Ach, danke, das ist ein Gretchen-Gretchen-Treffer. Oh, ich sehe gerade, ich bin gleich tot. Ich würde es ja gar nicht mehr tun. Jetzt sehe ich mir wieder Träge. Träge ist mir vollkommen egal. Das ist ein Kampf, ey. Das ist ein Kampf. Scheiße. Alter, alter, der Kratzer hat mehr als die Hälfte. Ja, ja, gut, mit seinem Versteinerungsblick. Jawohl, da ist nochmal einer. Komm schon. Der ist kurz vorm Verrecken. Der ist kurz vorm Verrecken. Nochmal alle heilen, bitte. Jawohl. Oh, ich glaube nur noch ein Gretchen-Gretchen-Treffer. Nur noch einer. Komm schon. Komm schon, das kriegen wir hin. Das kriegen wir hin. Das kriegen wir hin. Komm. Komm, wir kriegen doch den einen jetzt hin. Ja, wie, er ist noch nicht tot. Oh, scheiße. Oh nein, jetzt hat er sich auch noch wieder Leben gemacht. Oh. Alle Monster besiegt. Silver-Trophäe. Das ist die Trophäe, die ich haben wollte. Danke. Dankeschön. Oh. Oh. Das Siegel auf der Magie von Dryade ist aufgebrochen. Nein. Tyler! Hey. Nein. Oh não, nós temos que sair, agora! O que está errado? Eu estou bem, apenas... Ficou. Olhe sobre mim. Nós temos mais fios para frio. Nós temos que correr! Oh, sim, nós temos que correr. Ok. Vamos lá. E aí, Roque! Faça isso! Eu não posso! Eu não posso quebrar a mana-bista. Entendeu você, o que acontecerá, se eu destruir ele? Só que aquela bista pode trazer mana-bista para o mundo. Sem ela, a mana-bista vai parar de existir. E isso significa... Sem qualquer mana, as sprites vão desaparecer! Não desaparecer. O que? Eu estou certo, não é? Como você pode me pedir para fazer isso? O que? 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 Você criou a Mana-sword? É o seu trabalho de salvar o mundo! Eu não posso fugir de isso! Você prometeu a sua mãe. Lembra da mana-bista? Não se preocupe. Você vai estar bem. Não se preocupe. Não se preocupe. Você está certo. Não se preocupe. Não se preocupe. Não se preocupe. Oh, gente. Oh, gente. Oh, gente. Não se preocupe. E aí. É bem. É agora que eu acho eu... 2x So O que é isso? O que é isso? O que é isso? Oh meu Deus Oh meu Deus, eu estou hyped So, primeiro eu quero ver quantos de vida Isso é o primeiro que eu faço O que é isso? O que é isso? Fique tranquilo, fique tranquilo Aua Eu acho que agora eu vou fazer coisas Sim O que é isso? Não sei a equiporação O que é que ela funciona? Não sei o que eu farce Euну AREOR Eu estou Этот Até agora, vamos lá Que é hour Parce que E aí, vamos lá! Ele sempre brilhasse. Wow, 9. Então, eu posso analisar isso. Você pode analisar ele? Você pode analisar ele? Você pode analisar ele? Ele pode analisar ele? Ele tem 150 de vida? Ele tem 150 de vida? Isso é claro por que ele não se atrevemos. Isso pode ser muito bom, porque ele tem muito tempo, mas ele não atrevemos. Ok, gente, ok, ok. Como diz, esse é um desafio. Então... Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ok, 5. 8. 7. Ok. So. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá, vamos lá. E aí, vamos lá! Eu vou lá. Vamos lá, vamos lá. Eu acho que não, mas ela não tem nada. Ok, ele não pode analisar ele, Na internet, eu, like, dashed it. Ok. Ah, está aqui. Ele tem 200 TP. O que é que ele fez um ataque, eu acho que ele fez um ataque Mas eu me lembro de lembrar que ele tinha um ataque Mas eu me lembro de lembrar que ele tinha um ataque Ok Es trifft halt immer, egal was ich mache Ok Scheiße Hör auf das auf mich zu machen, hör auf Dass die doch Leben abziehen Oh, 470! Kritischer Treffer Ja moin, Alter Das war doch mal was Das war doch mal was Das war doch mal was